O que mais mata, inclusive ele mata mais do que doenças, como o câncer, ele mata mais do que a criminalidade, ela pode, nós achamos que está em doença muito alta, mas o trânsito ainda é um dos principais salvadores de mortes. E aí, na campanha Maio Amarelo, ela vem justamente com essa ideia de priorizar a vida, então ele está ali no trânsito, nesse sentido, a vida. E também já foi dito aqui pelo colega que vocês já são participantes do trânsito. Vocês já estão aí andando de bicicleta, vocês já estão aí como pedestres, e além disso, vocês acabam sendo aí multiplicadores das ideias de segurança no trânsito para os pais de cada um de vocês ou para cada pessoa da qual vocês estão andando no trânsito. Nós, lá no SESC Análise, a gente trabalha com os motoristas profissionais, e a gente ouve muitos motoristas dizer o seguinte, eu saí, esses dias eu saí para dirigir cada levante o meu filho, e quando chegou no semáforo, eu já era uma certa hora da noite, eu passei direto no sinal verde, o meu filho me chamou a atenção. A campanha Maio Amarelo, o que ocorre com a campanha Maio Amarelo, né? Uma das primeiras coisas da gente observar, por que o mês de maio? Isso vai funcionar aqui. Por que o mês de maio, né? O movimento, como nós já dissemos, ele foi feito a nível internacional para trabalhar com essa questão do combate a esse índice tão grande de mortalidade no trânsito. A gente vai observar que isso é a nível mundial. O Brasil, ele é um dos países onde mais se morre no trânsito. Porém, isso é um problema mundial. A frota de veículos mundial aumentou muito, né? Nós vamos ver que a dinâmica do trânsito do dia a dia também, as pessoas estão sempre com pressa, as pessoas estão sempre precisando otimizar o seu tempo. Então, em função disso, existe uma correria muito grande. Porém, vale a pena nós chamarmos a atenção que nada é tão urgente que justifique você colocar um bem precioso como a sua vida em risco.